Depois da tempestade Estive anos a fio, à espera do momento certo Em silêncio perto, que o dilúvio sempre é céu aberto Entre paredes de concreto, viu apodrecer do teto Cultivava campos nas propriedades do intelecto Interpreto de coração, sem decoração Luz sem coração, fantoche de rádio e televisão Sem editora, sem promoção, sem um destão Sei onde estão os parasitas desta vida de cão Os meus sonhos são matéria, minério contra a miséria Rico como a Sibéria, filho da população suméria A escuridão impera, mas a luz será mais forte Nem digo sul a partida, perderia o norte Poderia à morte, imortalizar tudo o que escrevo Pois a obra do poeta morto, ganha mais relevo Mas sem medo deste ser, que este ser vem um recheio E eu nunca firmo, em pouca água, sei que não devo Depois da tempestade E para além da morte A escuridão impera Mas a luz será mais forte E para além da morte E para além da morte E para além da morte E para além da morte